Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxenor Included na nossa quase ex-base Logística 2.0, né? Quase, quase, quase. Depois da live aí eu tentei por algumas vezes dar reload aqui nesse ponto que eu tô aqui agora e o jogo só crachava, só crachava o jogo. Eu falei, putz, agora foi pro saco de vez, mas aí agora de manhã, hoje, segunda-feira hoje, segunda-feira de manhã, tô gravando isso aqui porque o jogo abriu, então vou aproveitar aqui pra gravar pra gente continuar. Eu não sei se saiu algum patch, algum hotfix, não sei. Mas enfim, durante a live eu fui alertado pelo Gustavo de que o micro laboratório orbital ele tava utilizando plástico, quando saiu ele tava sem descrição, né? Quando ele saiu ele tava sem descrição, então quando clicava aqui nas estações aqui e clicava nele, não tinha essa parte aqui, ó. Só tinha isso aqui. Conduz pesquisa interstellar usando, aí ativo no espaço, né? Não tinha aqui, usava plástico e 60 watts. Ele é bem simples de operar ele, né? Só precisa do duplicante com a pesquisa orbital, 60 watts e 5 kg de plástico por pesquisa, né? A Jana tá ali em cima pesquisando, né? Na live também eu mostrei da parte do foguete lá de que não tá indo e eu testei em outro save, tá? E outro save tá indo, tá? Então o que acontece? Quando eu usava meu foguete que eu tentava ir... Opa! Apstellar? Mudar direção. Quando eu usava meu foguete e eu tentava ir pra esses lugares aqui, aparecia essa mesma informação aqui, tá vendo? Tá vendo? Por isso que eu falei durante a live, mas não dá, fica inacessível. Quando falaram pra mim, você tem que ir pra parte escura, Marcelo. Não dá, quando eu clicava no foguete e clicava pra vir pra cá, é como se eu não tivesse o módulo, tá? Bom, mas isso aí já foi, né? Já tá explicado, tá? Eu abri outro save e realmente em outro save o foguete vai, tá? Eu usei o modo debug lá e construí um foguete rapidinho e aí o foguete consegue entrar nessas partes aqui, mas infelizmente nesse save aqui não tá indo de maneira nenhuma, tá? Inclusive isso aqui que eu tô fazendo aqui com a a Jana aqui é uma boa estratégia, tá? Leva lá seu pesquisador lá, coloca ele dentro do foguetinho e deixa ele orbitando o seu primeiro asteroide lá com o mínimo necessário pra sobreviver lá dentro, né? Igual eu fiz com a Jana aqui. Cadê a Jana? Tá aqui. Aqui? Não. Aqui, Artemis Pagante. Aqui. E deixa lá o seu pesquisador pesquisando, né? Pelo que a gente viu durante a live. Ah, ela pousou. Peraí, ela pousou? Não, tá escrito que ela pousou aqui. Ah, é mudando de um quadrado pro outro. Vamos ver se ela volta a pesquisar. Ó, durante a live ela pesquisou parado, viu? Durante a live. Vou colocar a prioridade 8 aqui e 9 aqui. Tem que carregar a bateria quando tiver em 20%. Por quê? Porque enquanto você tá em volta aqui do planeta aqui, você pode pousar a qualquer momento de novo, né? Mas eu acho que ainda vai ter algum outro esquema no jogo. Vamos voltar lá pra nossa base principal. Eu acho que ainda vai ter algum esquema no jogo que vai trazer pesquisa interestelar, porque o planetário virtual voltou também, né? Inclusive, isso me faz lembrar aqui de um detalhe aqui. De agora em diante, tá? Eu não vou mais jogar nas bases que a gente tá jogando, né? Nas séries, em beta, em beta teste. Tá? Não vou mais fazer isso, por motivos óbvios, né? Porque os beta testes da Clay são horríveis. Tipo, não é porque é da Clay, não. É porque são muito ruins os beta deles. Eles lançam, às vezes, as coisas... O jogo nem abre, às vezes, eles lançam o beta e o jogo nem funciona. Tá? Então, eu quero... Vou começar a evitar isso. Então, quando sair beta teste, eu vou fazer um vídeo separado, né? Sobre as coisas que saíram. E assim que estiver estável e funcionando, eu atualizo pra série. Tá? Do contrário, eu não vou usar mais, não. Beleza? Durante a live, fizemos esse sistema aqui. Eu joguei em velocidade reduzida durante a live inteira. Por motivos óbvios, né? A gente tá trabalhando aqui com três asteroides diferentes e deixar o jogo acelerado é meio complicado porque os duplicantes ficam ociosos muito tempo. Depende que nem essa base aqui, ó. Os duplicantes, qualquer coisinha, eles ficam ociosos muito tempo. Isso gera um desperdício muito grande de recursos, tá? Principalmente comida, né? Tem alguém vomitando de estresse aqui. Aí eu chumo. Eu coloquei prioridade 9. É, beleza. Aqui ele tá de boa. Ele já tá pesquisando o mapa aqui em volta. Ele já pesquisou aqui em volta essa área aqui. E quem tá pesquisando aqui é o... É o Michael. Olha lá, ele tá pesquisando aqui de boa. Mas eu acho que ele tá tomando radiação no coco aqui, né? É. Tomando. Podia construir um bloquinho aqui. Assim. Só pra ele... Não tomar essa radiação no coco aí. Aí, beleza. Voltando lá no nosso asteroide principal. O que eu preciso fazer agora? A gente já tem nossa plantação de... É... De trigo das neves. Ok, tudo certo. Aqui tá com problema de pressão. Porque eu coloquei... É... Tem que esperar isso aqui. Eu vou deixar isso aqui soltar um pouco mais de pressão aqui. Vou colocar pra soltar 5 quilos. Mesmo que... É... Estourem os símpanos dos duplicantes. Eu quero empurrar mais esse gás pra lá. Tá, eu quero dar uma empurrada nesse gás pra lá. Então... Vamos dar uma segurada aqui. É... Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Eu tava mexendo com... Começando a mexer com os drecos, né? Como é que ficou o tamanho aqui? Ficou com... 99. Ok. Porque a gente tem que botar dois bloquinhos aqui. É isso? São dois bloquinhos aqui. E o que mais? Aí aqui é uma entrada. Então aqui tem um bloco. Aí aqui é outra entrada. Aí tem mais dois blocos. E aqui em cima é outra entrada. Então... A ideia é mais ou menos essa aqui, ó. Essa aqui é a ideia. Aqui embaixo é onde vai passar o cloro, né? Inclusive eu acho que eu devo trocar isso aqui por... É pra... Não tem porque eu isolar essa parte aqui. Vai ser tudo uma coisa só. Isso aqui eu só isolo. Eu só coloco aqui pra separar, né? Porque aqui embaixo vai lírio. Deixa eu até plantar já. Porque o lírio não gasta nada. Então... Os drecos já podem acelerar o lírio já. Coloca aqui. Passa pra cá. Beleza. Então aqui nessa altura aqui eu vou trabalhar com... 2, 4, 6, 8, 9. Então aqui vem... O autocoletor. Ele fica... Se eu colocar aqui eu tiro a planta, né? Então essa escada aqui tem que sair. Esse autocoletor, ele consegue pegar tudo nessa área aqui. Ó. Ele consegue pegar tudo nessa área aqui. Então ele vai aqui. E aí o outro autocoletor... Se eu não me engano, eu acho que ele vai... Aqui, ó. Não, ele tem que ir um pra baixo. Ele tem que ir aqui, ó. E aí eu ponho ele assim. Que aí ele consegue carregar ali o... O... A pimenta coquinho, né? Então... Aqui sai 3 e aqui sai 1. É que eu vou dividir normal com portas de... De neumáticas. Depois aqui. Uma aqui. E uma aqui. Certinho. Eu vou repetir o layout. Aqui eu devia pôr uma porta grande, né? Tem uma porta grande do mod aqui. Não sei por que eu... Assim, ó. Quebra aqui. Quebra aqui. Quebra aqui. Só pra eu manter o layout. Pra eu poder copiar e colar. E é bom também que eles conseguem escavar essa área aqui. Não tem lugar mais isolado que esse cantinho aqui, né? Neutrônio lá no canto. Porta aqui. Aí eu consigo isolar essa parte. Aí aqui vai ter um bloco pro duplicante pisar. Essas escadas não podem ficar aqui nessa altura. Eu vou trocar elas por andame. O duplicantes conseguem descer aqui. Eu não vou pôr o andame até o canto. Um, dois, três, quatro. Os duplicantes alcançam aqui. Mas eu acho que eles não alcançam pra carregar ali. Então eu acho que eu vou pôr o andame aqui, ó. Assim. É isso. Aí, beleza. O... O... O Michael aqui, ele tá cheio de serviço, né? Então tá tranquilo. Eu não preciso me preocupar muito com ele, não. Ele tá pesquisando ali em volta. Ele tá... Agora ele tá coberto, tá? Ah, tá. A noite. Olha lá. Agora ele tá coberto, ó. Um bloquinho ali pra... 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 Pra segurar a radiação nele. Falar em radiação, né? Aí a radiação espacial. E... O que mais? No asteroide principal, no Tuleu aqui... Eita, tem alguém sufocando. Ixi, o cara vomitou tudo ali. E... É o chumo, né? O que tá acontecendo aqui? Tá tudo mijado o chão. Seca aqui, seca aqui. Eles liberaram essa área aqui. Eu trouxe plástico pra cá. Acho que eu não trouxe. Deixa eu ver. A gente vai tentar controlar dando essa temperatura aqui. O que a gente pode utilizar? A gente pode utilizar o resfriador aquático, é claro. Né? Só que eu acho que eu não tenho aço aqui. Vamos ver. Militários. Resfriador aquático. É, eu não trouxe aço pra cá. Então eu tenho que trazer um pouco de aço pra cá. Pelo menos duas toneladas. Buscar o aço pra gente trabalhar lá no outro asteroide. Cadê? Aqui, ó. Eu tenho que trazer aço pra cá. Material fabricado. Material fabricado. Aqui. Aço. Bota prioridade 10. Que aí eles jogam uma tonelada aqui, né? Esse negócio aqui cabe uma tonelada. Eu tenho... Tem o aço disponível aqui? Tenho quanto? Não é pouco, não. Deixa eu ver aqui. Aço. Três toneladas eu tenho aqui. Beleza. E aqui eles estão fabricando também. Então não tem problema eu levar três toneladas de aço pra lá. Fecha aqui. Tá? Como eu tô trabalhando com o blueprint, então eu posso me dar o luxo de fechar primeiro, né? Os locais pra depois... Então esse lírio aqui, ele vem... Se eu colocar isso aqui... E assim dá bom. Acho que assim dá bom. E aí eu preciso aqui de uma estação de beleza. Uma de tosar, né? Porque aqui eu vou criar dreco. Estação de beleza dreco. Estação de beleza pet. Vou remover essas escadas daqui. Não vou plantar a pimenta ainda aqui em cima. Tá bem frio aqui em cima. Mas já melhorou bastante, né? Porque tava a menos 40. Agora tá a menos 3. Menos 1. Aí depois da estação eu preciso de um ponto de soltura. Preciso de um tosador. Tosa, 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 tosa. Estação de tosa. Esse outro lado aqui. Certo? E aí depois que isso aqui estiver prontinho. Aí eu... Refaço pra lá. E lá no final... Então eu vou ter que isolar aqui, ó. Essa parte aqui eu tenho que isolar. Vou copiar daqui pra lá. E aí vamos fazer essa logística aqui agora. O que eu preciso tirar daqui de baixo aqui? Aqui eu não preciso alimentar nada. Então aqui eu só tenho um... Pra retirar. Então aqui é um carregador. Talvez eu não tenha o material necessário pra fazer tudo isso. Então eu vou ter que... Fazer mais cobre. Eu não tô produzindo? O que que tá acontecendo? Cadê o cobre? Por que que parou? Ah, tá aqui, ó. Por que que não tá... Não tá mais produzindo o cobre. Parar daqui a sair. Se não me engano eu cortei o suprimento de água poluída pro... É, eu cortei pra cá. Eu não tô mais trazendo água poluída pra cá. Eu parei de produzir caniço. Porque tem muito já. Vou fazer o seguinte aqui, então. Eu vou abrir essa área pra cá. Pode ser até aqui. Pode ser até aqui. Eu vou fazer um sistema aqui pra... Pra suprir essa necessidade. Eles já construíram tudo ali em cima? Peraí, deixa eu fazer isso aqui logo. Preciso fazer um sistema aqui pra subir uma água quente lá. Né? Então vamos fazer isso aqui bem com calma. Ó, eu preciso puxar pra cá. Vamos lá. Eu vou subir. Até aqui. Esse ponto aqui eu vou fazer uma conferência de temperatura. Da água. Né? Após a conferência eu vou ter um interrompedor. E um buffer. Pra colocar a água que ainda não tá pronta, não tá gelada o suficiente. Então um buffer. Certo? E aí essa água entra aqui. E aí o que sai dela vai vir pra cá. Pro meu segundo buffer. Que é o buffer da água quente. Então. Então vamos lá. Né? A água quente vem pra cá. Ela vai passar por um teste de temperatura. Certo? Se ela tiver fria. Ela vem pra esse primeiro aqui. Certo? Se ela tiver quente o suficiente. Ela vai sair pra cá e vai vir pra esse aqui. Beleza? Então é assim que você, né? Faz seu sisteminha aí pra conferência de temperatura. Sempre você passa direto pelo interrompedor. Né? Coloca sempre a automação. Não esqueçam de plugar os cabos. Aqui pode ser de chumbo. Tem bastante chumbo aqui. Pode plugar o cabinho aqui. Beleza? Aqui eu não vou fazer automação nenhuma nesses dois. A automação é só aqui. Eu preciso de energia aqui nessa parte. Aqui a energia. Certo? E aí o que vai acontecer? A água fria. Fria não, né? A água... É... Não tão quente. Ela vai voltar pro sistema. Ela vai voltar pra cá. Só que ela vai voltar como? Ela vai voltar com a prioridade. Ela vai voltar com a prioridade. Por isso que eu tô passando o cano por aqui, ó. Como é que eu vou dar a prioridade pra esse cano? Eu vou meter um alicate aqui, ó. O pliers. Cortei o cano aqui. Tá vendo? E aí, como é que eu vou dar a prioridade pra água que vem por aqui? Eu vou colocar uma ponte. Né? Isso aí vocês tão careca de saber já. Aqui vem uma ponte. Então, a partir desse momento, a prioridade é deste cano aqui. Tá? Só vai entrar água... Essa água aqui só vai entrar aqui quando não tiver água vindo por esse cano principal. Tá? Quando não tiver água vindo pelo cano principal vai entrar água daqui. Tá? Ou então a água vier numa quantidade mais baixa. Porque como é o mesmo elemento, né? Como é água poluída e vai vir água poluída pra cá aí... É... Ele só junta os pacotes. E caso os pacotes aqui forem de 10kg essa água fica parada até não ter água desse lado aqui. Vou fechar isso aqui. Qual é uma outra maneira da gente fazer a prioridade também? A gente pode usar interrompedor sensores e filtros, buffers. Tá? Mas a ponte é uma maneira muito simples de criar essas prioridades. Tá? Aí, essa água que vai sair daqui eu vou puxar ela por aqui e por aqui e... Espero que dê. Hum, droga. Tá? Só pra ficar retinho o cano. Chegou bem no neutrônio ali. Vai subir por aqui, ó. Certo? Aqui embaixo é... Não vai ter nada que vai me atrapalhar. Então, a partir desse ponto aqui os canos já podem ser radiadores. Eu tenho bastante chumbo pra usar aqui. Então aqui eu posso abusar do chumbo. Eu quero aquecer essa área aqui em cima. só que eu não quero passar... por aqui, ó. A ideia é mais ou menos essa. Tá? E aí, esse cano ele vai voltar lá pro sistema. Então aqui ele vai voltar a chumbo ainda também. Ou eu saio lá pela outra ponta? Porque a parte de baixo aqui eu tenho que esquentar também. É, sim. Eu vou voltar ele pro sistema lá embaixo. Retorna. E aí ele retorna pra onde? Esse sistema aqui. Ele retorna pra água. não tão quente. É essa água aqui que volta pro sistema. Né? Mas aqui eu preciso aplicar uma ponte. Na verdade eu vou dar prioridade pra este. Vou tirar esse cano. E aí eu vou dar prioridade pra esse aqui que tá voltando. Talvez eu precise pôr uma ponte aqui. Peraí que a gente já vai conferir. Ó, eu vou fazer o seguinte. Esse cano vem até aqui. Essa ponte vem pra cá. Certo? E aí o que que eu vou fazer? Eu vou dar prioridade a mesma coisa que eu fiz lá. Eu vou dar prioridade pra água que volta entrar aqui. Fazendo isso eu posso ter algum problema? Eu posso ter um problema sim porque esse é meu buffer de água não tão quente que sai daqui. Eu não posso dar a mesma entrada pra esse sistema aqui de novo não. Se eu der a mesma entrada vai chegar uma hora que pode ser que entupa que esse aqui fique cheio demais e aí vai parar de funcionar de novo a refinaria de metais. Então não. Eu não posso colocar esse cano aqui. Fazendo besteira. Esse buffer aqui ele tem que ser livre. Esse buffer aqui tem que ser livre. Ele entra aqui mesmo. Porque eu cancelo. Na verdade não cancela tudo, né? Só cancela essa parte aqui que esse cano vai voltar. Só até aqui, ó. Essa água aqui o certo é ela pingar de volta em algum lugar. né? Pra que não fique parado. Pode ser. Aqui não. Aqui não. Não sei o que eu... É, se eu criar uma piscina aqui de água pode ser. Fazer o seguinte. Então, por enquanto enquanto a gente não tem pra onde mandar eu vou cancelar tudo isso aqui. E essa água não tão quente vai pingar aqui de volta. Só por enquanto. aí, beleza. Esse cano aqui tá aí também. Estão construindo já tudo lá em cima. Acho que o sistema aqui tá quase pronto. Então a conferência vai ocorrer da seguinte maneira. O sinal vai abrir toda vez que a água estiver acima de 70 graus. Acima de 70 graus. Sabe qual é o problema aqui? O problema é que dessa maneira que eu fiz é... Sempre essa água vai entrar aqui, ó. Essa água sempre vai acabar entrando aqui. Como eu falei pra eu suprir essa necessidade eu poderia usar um interrompedor. Mas eu tô meio sem espaço aqui. E esse cano aqui na verdade ele já nem existe mais esse cano aqui. Eu vou desmontar ele. Desmonta aqui por favor. A ponte. Eu vou colocar uma saída de líquido provisório aqui só pra puxar esse restante de água. Esse aqui também desmonta. Esse cano aqui também não existe mais. Tem porque tá aqui. aqui vai virar um cano só, né? E aí vai sair tudo por um lugar só. Essa entrada aqui então ela vai passar a ser aqui. Essa ponte eu vou tirar ela. Vou entender. Vou entender o que eu tô fazendo. vou utilizar esse aqui pra dar um sinal de abertura pra um pra outro aqui em cima. Vou fazer o seguinte ó, vou dar um clears aqui. Tanto faz. Pode ser aqui. Vou dar um clears aqui. Esse cano aqui vai passar a ser uma coisa só depois essa água inteira vai ir por um caminho só que vai ser esse aqui. E essa água eu vou colocar aqui um interrompedor. É o que eu tô falando pra vocês. Existem N maneiras de você fazer o mesmo sistema do jogo. Tá? Existem N maneiras. Algumas. um pouco mais complicadas outros um pouco mais simples mas no geral só construir logo esse cano aqui. Beleza. Falta aqui. Falta energia. Talvez eu não vou ter chumbo suficiente. Mas aqui eu tenho certeza que vai ser assim e assim. Eu vou ter mais um autocoletor um autocoletor aqui, né? Aqui. E aí vai ter uma entrega logística desse lado. Não, não posso pôr aqui por causa da... Deixa eu ver até onde ele tá pegando. Ele tá pegando aqui e aqui, ó. Ele tá pegando os dois lados aqui. Ele consegue pegar. E esse aqui pelo visto também, ó. Tá vendo? Ele pega aqui e aqui. Então, qualquer coisa que eu colocar aqui os dois conseguem compartilhar. Tá? Nesses dois pontos aqui, qualquer coisa que eu colocar aqui, esses dois autocoletores conseguem compartilhar. Então, eu vou colocar aqui um carregador de transporte. e aqui um receptáculo de transporte. De lado. Aqui. Esse aqui eu tenho que passar mais um pra lá. Aí aqui vai carregar aqui e aqui vai receber por aqui. Tá. O que que vai receber aqui? Na verdade, esse aqui deveria receber duas coisas, né? Não, é uma coisa só. Aqui é só uma coisa. Aqui não tem, não vai ter toque do agricultor. Nesse aqui. Esse aqui vai ser assim. Aí, beleza. Basicamente é isso. Né? Então, os trilhos eles vão funcionar assim. Logística, trilho de transporte. Então, vai ter uma entrada de trilho por aqui que vai ser o trilho que vai trazer o material daqui. Fora a água, né? Inclusive, deixa eu até fazer isso aqui, ó. Porque eu acho que vai dar pra usar essa água poluída aqui, ó. Deixa eu ouvir um aviso. Bom, hein, Matheus? Aí, mano, você é um cara que realmente sabe-se sobre essas... Né? O cara é um cara que, mano, não tem... É discutível. Ok. Cano de cerâmica. Muito bom, Marcelo. É melhor. Usei cano de cerâmica e onde eu não devia, mas tudo bem. Seca essa água aqui. focando. É ele? É ele. Tá bom, voltando pro nosso tábulo de dreco. Eu tinha fechado isso aqui, não tinha? maluco. Ah, tá. O jogo crashou. O jogo crashou. Tive que dar um reload. O jogo tá crashando direto, tá? Eu avisei durante a live e tá meio complicadinho, tá? Às vezes, tá tendo que dar reload porque, tipo, chega no finalzinho do ciclo, acontece alguma coisa e o jogo crasha. Mas, beleza, vamos lá. Vamos firme, vamos seguir firme e forte. Eu acho que, basicamente, é isso aqui, ó. E aí, a saída do trilho da comida, né? Comida e o que mais? É o geralzão. Trilho geralzão. Eu vou tirar ele por baixo. Vai sair por aqui. Tá, então vai... Esse aqui é, basicamente, o estábulo de dreco. Só que eu vou ter que copiar isso aqui inteiro e vou ter que fazer uma alteração no próximo porque não vai ter essa parte aqui no próximo estábulo. Quer ver? Vamos fazer já agora. Eu vou deixar virar o ciclo porque eu quero evitar que dê um crash aí na hora que eu copia as configurações. Então, deixa rolar mais um pouco. Deixa eu secar essa... Ó, tá vendo? Não levei pra lá o... Tive que dar reload, mano. O agui tá louco aqui. Material fabricado. Aço. Liberdade 10. Tá vendo? Eu tinha mandado levar o aço pra lá, mas, né? Não foi. Tanto é que eu tô aqui pisando em ovos aqui, tá? A qualquer momento pode acabar essa base aqui, mas eu tô firme e forte, tô aguentando aqui. Vamos lá. Como é que tá a Jana? Ah, tá. Detalhe aqui da Jana, tá? Não sei se ela tá fazendo aqui agora. Ó, tá vendo? Tá parado em 13 aqui e não tá aparecendo mais a tarefa pra ela fazer, ó. da pesquisa interstellar. Tem plástico. Ó, tá vendo? Cadê? Eu tô falando pra vocês, mano, que o barato tá louco, vocês não tão botando uma fé em mim. Ó, tá aparecendo como eu tô no chão, ó. E durante a live vocês viram que funcionou. Isso que é o problema. Durante a live funcionou. Tá em prioridade máxima ali. A Jana tá disponível pra fazer. Tem plástico, tá? Tem plástico. Não aparece a tarefa, tá? E a Jana até botei ela pra viajar pra cá só pra ter certeza que se podia ou não podia, tá? O foguete não precisou tá andando pra ela fazer a pesquisa. Tanto é que eu fiz 13 pesquisas. Eu vou voltar ela pra casa. Tanto é que eu fiz 13 pesquisas com ela aqui. Fiz 13 pesquisas orbitais com ela e agora parou. Ela simplesmente parou. Não tá mais acontecendo nada. E ela tá constando como que tem que tá no espaço. Mas durante a live funcionou normal. E agora, no caso, eu tô no espaço, né? No caso aqui, agora eu tô. Eu até saí da órbita só pra ter certeza que era isso mesmo. Mas parou, tá? Não tá mais funcionando. Então, o que eu falei lá pro Gustavo lá durante a... Ó, apareceu aqui mais um planeta... Pode ser mais um planetóide aqui, né? Pode ser. O que eu falei durante a live continua valendo, né? Eu fiz isso, mano, ô Gustavo. Eu fiz isso aqui, mano. Eu tava fazendo isso nos meus testes e não tava acontecendo nada. Era isso aqui que eu queria mostrar. Só que durante a live funcionou essa porcaria. Não sei porquê, mas agora também não tá mais funcionando de novo. Olha aí, a Jana tem... Ela tá liberada. Tá, vamos dar uma olhada nas prioridades aqui só pra ter certeza, ó. Prioridade máxima de pesquisa. Tá? Tem plástico aqui, ó. até baixar a prioridade 1 aqui, ó. Pra ter certeza. Tem 925kg de plástico aqui dentro, tá? Ó, tem plástico aqui. Usa 5 de plástico pra cada um. Ó, tá vendo? Não aparece a tarefa. Beleza? Ok, mostrei tudo, né? Pra depois ninguém falar Ah, Marcelo, você não fez tal coisa. Ah, Marcelo, você não fez tal coisa. A Jana tem a pesquisa, tá? Tem tudo. Tá tudo certinho. Só não tá usando mesmo. Deixa eu colocar a prioridade 9 aqui de volta pra apagar esse incêndio aqui. Minha comida tá em 159 mil calorias. Só que o trigo já tá em 74%, né? Já já vai rolar um triguinho pra nós. E o que mais? Vamos lá. Virou o ciclo. Vamos copiar isso aqui. Virar um snap aqui. Isso aqui vem da... Aê! Boa! Muito bom. Ainda bem que eu esperei o ciclo virar. Beleza, vou finalizar esse episódio por aqui. Vocês viram qual que é a situação. A gente se vê no próximo episódio. Valeu! Falou! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho